MÚSICA Ô mulher, cala a boca porra, sua voz tá mais alta do que o meu som aqui MÚSICA Cala a boca porra Depois diz que eu sou louco, louco é quem fala mais alto na hora do som mais celestial do mundo Se pagou, não se lembra da grana, que eu pago depois tá MÚSICA Isso, é isso, se não calar eu vou embora, se você não se calar eu vou embora Eu quero silêncio, porque eu amo a música, tá? Muito obrigado MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL